Olá, querido aluno, você advogado que está buscando uma área nova, uma área que você possa ter uma boa remuneração. Sou o professor Júlio César Sanches. Você vai achar com facilidade muitos cursos, mais de 500 cursos na internet. Se você digitar o nome do professor Júlio César Sanches aí no YouTube, você vai ter a oportunidade de achar mais de 400, 500 cursos de Direito Imobiliário e Direito Civil. Professor, você faz o que, advogado? Sou advogado, sou advogado militante na área do Direito Imobiliário. E eu costumo falar, é um ramo que não falta serviço, não falta trabalho. Então, seja bem-vindo ao Direito Imobiliário. Venha conhecer o Direito Imobiliário, venha ver como que funciona, quais são as atuações. Tem muito campo, tem muita gente, tem muita gente, muito colega aí para você fazer parceria. Então, não vai perder essa oportunidade. Realmente, é um ramo do Direito Especial. Professor, porque é um ramo do Direito Especial? Porque você não falta serviço, a remuneração é boa. Além da remuneração ser boa também, você tem qualidade de vida, que é o que todo mundo busca hoje. Então, você está trabalhando, você está ganhando. Então, isso é importante. Então, conte comigo nesse curso. A intenção desse curso é abrir seus olhos em relação a esse mercado, esse novo mercado, que precisa de mais profissionais. Tem muita imobiliária, imobiliárias grandes aí, construtoras grandes, que o professor tem a oportunidade de aparecer jurídicos de Direito Imobiliário, tentando contratar profissionais há mais de um ano e não consegue. Então, olha o mercado que você tem no Direito Imobiliário. Tem mercado para quem quer ser CLT, para quem quer trabalhar com vínculo e pregatício. Tem mercado para quem quer prestar um serviço terceirizado, ou seja, ter o seu escritório de advocacia. Então, acredite nessa profissão. Costumo dizer que o Direito Imobiliário, depois que você entra no Direito Imobiliário de cabeça, você se apaixona e não sai mais. Pela remuneração, pela qualidade de vida, pelos amigos que você faz, pelas parcerias que você faz. Então, faço esse convite a você, ok? Sou o professor Júlio César Sanz, sou advogado militante em Direito Imobiliário. Também sou coordenador de mais de 25 pós-graduações em Direito Imobiliário e registral pelo país, em Brasília, Rio de Janeiro, também em São Paulo. Também sou advogado e professor de Direito Civil, processo civil. Fui tabelião, tive a oportunidade de ser tabelião, durante pouco tempo, porque o professor percebeu que a advocacia nesse ramo realmente é muito rentável, a remuneração é muito boa. Então, por opção pessoal, voltei a advogar. Então, acredite nessa profissão, ok? Acredite, vamos conhecer item por item. Esse é o segredo do sucesso nessa profissão. Você tem uma noção geral. A grande diferença do advogado de Direito Imobiliário, ele tem que ter noção de Direito Consumidor, ele tem que ter noção de Direito Penal, ele tem que ter noção de Direito do Trabalho, ele tem que ter noção de Direito Ambiental, Direito Civil nem se fala, é puro Direito Imobiliário. Olha quanta informação. Professor, por que o advogado de Direito Imobiliário é meio multidisciplinar? Ele tem que entender de várias disciplinas. Porque o nosso ramo aqui, nós trabalhamos com muitas certidões. Então, a gente tem que entender o que é uma certidão de distribuição cível, o que é uma certidão de protesto, o que é uma execução, o que é cumprimento de sentença, quais são as provas, quais são as respostas do réu. Então, olha quanta coisa a gente precisa entender para conseguir advogar aqui no Direito Imobiliário. Precisa ter noção. O que é registro, qual que é a Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos, a Lei 8.245 de 91, Lei de Locação, Estatuto da Terra. Tudo isso, nós temos que ter uma noção básica para conseguir advogar aqui no Direito Imobiliário. Então, convido a você, nesse percurso, nessas aulas aqui, nesse curso que você adquiriu, a realmente entrar de cabeça num ramo novo, um ramo de boa remuneração, um ramo que os profissionais são diferentes, numa área, o Direito, infelizmente, existe ainda aquela coisa, eu sou advogado, tem aquela arrogância, e aqui no Direito Imobiliário a coisa é diferente. Você lida muito com corretor de imóveis, dono de imobiliária, de construtora, parceiros advogados no Direito Imobiliário. Então, aqui realmente existe ainda uma parceria. Uma parceria é uma proteção de mercado, porque os honorários ainda são parecidos. Aqui você cobra consulta, e aí o cliente aceita pagar isso. Então, a gente vai conversar tudo isso e muito mais. Então, entre de cabeça aqui no ramo, no bom sentido, né, no nosso ramo de Direito Imobiliário, ok? E aí E aí